Alunos, professores e técnicos administrativos, todos atentos à abertura oficial do primeiro simpósio de letras da UFLA. A universidade, que até pouco tempo era conhecida pela tradição dos cursos em ciências agrárias, hoje entra para a história com a realização do primeiro simpósio de letras, que tem como tema linguagem, línguas e literatura. O primeiro simpósio está sendo organizado por uma comissão extensa que envolve professores e alunos e também a Secretaria do Departamento de Ciências Humanas. É uma comissão de muita eficiência, porque eles ampliaram, desculpa, eles organizaram o simpósio com diversas atividades, com atividades de posta, com atividades de conferência, com atividades culturais, com atividades de minicurso. Então, a ideia é alcançar o aluno, tanto no sentido do que ele vai ouvir desses conferencistas convidados, como também no sentido do que eles são agora capazes de produzir e, por sua vez, apresentarem para a comunidade também. O simpósio é uma das oportunidades oferecidas pelo Departamento de Ciências Humanas para o aprofundamento acadêmico e o aprimoramento do conteúdo universitário. Para os alunos, o evento serve como referência profissional. É surpreendente até que todos nós estamos conseguindo bastante espaço na universidade. Estamos desenvolvendo projetos na área de pesquisa e de extensão. Vários dos nossos colegas já conseguiram bolsas e a gente até fica assustado com o número que a gente está conseguindo, porque a gente pensa em nossa UFLA, agronomia, veterinária, e ninguém espera que Letras consiga tanta coisa assim, apesar de ser extremamente novo, extremamente fora do que é esperado da UFLA. O evento contou com a participação da conferencista e professora da UFMG, Thais Cristófaro Silva, autora de diversos livros sobre fonética e fonaudiologia do português. O curso de letras se destaca dentro da universidade por seu crescimento rápido, tanto pelo aumento do número de docentes e alunos, quanto pela ampliação de sua estrutura. Quando o departamento foi criado e nós chegamos, a perspectiva da atuação era o núcleo fundamental comum. E foi uma janela histórica que nós propusemos para a instituição, recebemos apoio institucional e decidimos fazer o projeto e tocar isso. A própria criação dos cursos já foi um tanto heroica e representa esse aspecto histórico. E esse início de curso com esse envolvimento tem realmente um sabor profissional muito especial, muito diferente, que é, às vezes, difícil numa instituição mais consagrada, onde as coisas já estão consolidadas, o ensino, às vezes, já está muito à frente, a pesquisa é mais restrita, a extensão é mais restrita. Então, realmente, é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, é uma experiência profissional muito profunda, muito intensa. Para o reitor em exercício, professor Escófaro, o curso, além de formar bons profissionais para a docência, também resgata os valores culturais e artísticos dos alunos. Acho que essa é uma questão de busca da origem, né? Na realidade, na medida em que você pesquisa sobre a língua portuguesa, que você mostra a riqueza que tem na língua portuguesa, você tenta resgatar parte da cultura que vai se perdendo com o tempo, principalmente nesse mundo de globalização, né? Onde, principalmente, o inglês e o espanhol vão aparecendo como línguas, né? Como idiomas predominantes. Eu acho que, assim, resgatar a história de um povo, resgatar a cultura de um povo, preservar a língua mãe, né? Sem deixar de absorver outros conhecimentos em outros idiomas, Acho que, assim, esse resgate, ele é uma coisa que permite que as pessoas tenham mais orgulho do seu próprio país. Prova disso é que o banner de divulgação do evento foi idealizado pela aluna do segundo ano do curso de letras. Estamos montando agora o grupo de teatro, né? E artes também, temos muitos artistas dentro do curso. Temos alunos agora que chegaram que desenham muito bem. Então, temos várias artes dentro do curso.